Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse tapete. Fiz ele em um tamanho pequeno, apenas pra demonstrar pra vocês como trabalhar esse ponto. Esse ponto é conhecido como ponto concha. Ele é bem simples de ser trabalhado. Trabalhei aqui com duas tonalidades de cores, mas vocês podem estar trabalhando com quantas cores quiserem ou com apenas um tom de cor, ok? Ele é bem simples de ser confeccionado e fica uma gracinha. Vocês podem estar trabalhando do tamanho que quiserem. Eu fiz aqui um tapete, mas vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer outros tipos de trabalho. Esse ponto aqui também é muito usado pra fazer mantas, ok? Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar, então? Então, pra essa videoaula, eu vou estar utilizando dois tons de rosa, do Barroco Maxcolor, número 6. Esse tom aqui de rosa mais claro, que é a cor 3526. É um rosa bem claro. E esse tom aqui mais escuro, que é um pink, que é a cor 6116. Eu vou estar utilizando apenas duas cores, mas se vocês quiserem fazer com mais cores, podem fazer, ok? E a agulha utilizada vai ser 3,5. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Vou iniciar aqui com o anel mágico. Com a ponta do fio na palma da mão, passo uma vez aqui por trás, puxo aqui o fio uma vez e puxo mais mais uma vez. E o nosso anel já está prontinho. Agora, vou subir aqui um total de 3 correntinhas. Uma, duas, três. E agora, mais duas correntinhas, que é pra virar. Um ponto alto... mais duas correntinhas. Um ponto alto, mais duas correntinhas. Vamos fazer aqui um total de oito pontos altos, separado por duas correntinhas. Depois de trabalhar aqui oito pontos altos, separado por duas correntinhas. Vamos fechar o anel mágico. E agora, vamos fechar a carreira. Na terceira correntinha, de baixo para cima, fechamos aqui com ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, a próxima carreira, vamos introduzir a agulha nesse intervalo de correntinhas e trabalhar um ponto baixíssimo. Subimos três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos trabalhar mais seis pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Contando com as três correntinhas, ficamos com um total de sete pontos altos. E agora, no próximo intervalo de correntinhas, trabalhamos um ponto baixo. E nesse próximo intervalo de correntinhas, vamos trabalhar mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos. No próximo ponto, um ponto baixo. Dessa forma. E agora, nesse próximo intervalo de correntinhas, vamos trabalhar sete pontos altos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, sete pontos altos. E no próximo, um ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui toda essa carreira, desta mesma forma, e já volto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, vou trabalhar aqui o último ponto baixo. E agora, vou prender aqui nesse primeiro ponto alto. Dessa forma. E essa carreira está finalizada. Agora, vou cortar esse fio, pois vamos trocar a cor do nosso fio para a próxima carreira. E ficou assim, dessa forma. Essa ponta desse fio, a gente pode passar aqui por dentro para arrematar. Agora, vamos trocar a cor do nosso fio. Então, aqui já troquei a cor do meu fio. Agora, entre um lequinho e outro lequinho, temos aqui um ponto baixo. É aqui que eu vou iniciar a próxima carreira. Prendo aqui o fio com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Mais duas correntinhas, que é para virar. No mesmo lugar, eu trabalho outro ponto alto. E três correntinhas de separação. No mesmo lugar, outro ponto alto. E duas correntinhas de separação. E mais um ponto alto. Ficamos aqui, três correntinhas. Mais duas para virar. Um ponto alto, três correntinhas. Outro ponto alto, duas correntinhas. Agora, vamos trabalhar uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos aqui agora no próximo ponto baixo. E trabalhar da mesma forma. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, três correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. E outro ponto alto. Dessa forma. Apenas aqui no meio, tem três correntinhas. E agora, para passar aqui para o próximo ponto baixo, cinco correntinhas. Dessa forma, vamos trabalhar até o final da carreira, ok? Cheguei aqui ao final da carreira, trabalhei aqui cinco correntinhas. E vou prender aqui, naquelas três correntinhas, que equivale a um ponto alto, na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. E a nossa carreira ficou dessa forma. Revisando essa carreira, aqui temos um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E aqui, um total de cinco correntinhas. Então, dando início à próxima carreira, depois de fecharmos aqui com ponto baixíssimo, introduzimos a agulha. E trabalhamos um ponto baixíssimo. E subimos três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E agora, nesse mesmo intervalo, vamos trabalhar um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Contando aqui com as três correntinhas iniciais, ficamos com um total de sete pontos altos. Agora, vamos prender aqui no meio, onde tem aquelas três correntinhas, com ponto baixo. Agora, aqui nesse próximo intervalo de correntinhas, trabalhamos novamente mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Dessa forma. Agora, vamos prender aqui. No meio desse lequinho. Contamos aqui. Um, dois, três. No quarto ponto, vamos prender juntamente com aquelas cinco correntinhas. Dessa forma. Olha aqui. Fizemos um leque com sete pontos altos, prendemos aqui no meio com ponto baixo, mais sete pontos altos. E prendemos aqui, no meio daquele leque da carreira anterior, no quarto ponto alto, com ponto baixo, prendendo aquelas cinco correntinhas que estão acima do leque. Agora, novamente, sete pontos altos. Um. E sete. Sete pontos altos, prendemos aqui no meio com ponto baixo. E no próximo intervalo, mais sete pontos altos. Um. E o sétimo ponto alto. E agora, vamos prender com ponto baixo, contando aqui, um, dois, três. No quarto ponto alto, vamos prender. E essas cinco correntinhas que estão aqui acima, é presa juntamente aqui com ponto baixo. Dessa forma, ok? E agora, iniciamos da mesma forma. Trabalhando aqui, sete pontos altos, prende aqui no meio com ponto baixo, mais sete pontos altos. E prendemos aqui com ponto baixo, no quarto ponto alto, prendendo essa correntinha junto com ponto baixo. Ok? Vamos trabalhar dessa forma, até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, vou prender aqui no quarto ponto alto. Só que antes de terminar aqui, esse último ponto alto, eu pego aqui na terceira correntinha onde iniciamos, laço o meu fio e prendo aqui esse leque junto com ponto baixo. Dessa forma. E agora, vamos cortar esse fio e arrematar ele. E essa carreira ficou dessa forma. Esse fio aqui, a gente arremata também. E vamos trocar a cor do fio pela cor rosa claro. Já troquei aqui a cor do meu fio. Vamos iniciar aqui, nesse ponto baixo, entre um par e o outro par de leque. Prendo aqui com ponto baixíssimo. E agora, vamos subir três correntinhas, mais duas correntinhas, que é pra virar. E no mesmo espaço, trabalhamos um ponto baixo. Agora, uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco correntinhas. Passamos aqui pro próximo ponto baixo. E aqui nesse ponto baixo, vamos trabalhar um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, e três correntinhas. Mais um ponto alto. Duas correntinhas, e mais um ponto alto. Dessa forma, agora, cinco correntinhas. E aqui nesse próximo, entre um par de ponto leque e outro par de ponto leque, vamos trabalhar apenas um Vzinho de um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Agora, aqui nesse meio, onde temos um leque de ponto alto e outro leque de ponto alto, trabalhamos dessa forma. Que aqui é um canto. Olha aqui. Aqui se torna um canto, e aqui o meio. Onde é o meio, é o Vzinho. E onde é o canto, é esse Vzinho aqui, triplo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui estamos no canto. Então, vamos trabalhar três Vzinhos. O primeiro é com duas correntinhas. O segundo é três correntinhas. E o último, duas correntinhas. E aqui, onde é o meio, um Vzinho, separado por duas correntinhas. Olha aqui. Em cada canto, temos aqui três Vzinhos. Sendo o primeiro separado por duas correntinhas. O do meio, por três. E aqui, o último, por duas correntinhas. Aqui, sempre cinco correntinhas. Aqui nesse meio, temos apenas um Vzinho, separado por duas correntinhas. E assim, vamos trabalhar até o final da carreira, ok? Chegando aqui ao final da carreira, vamos fechar aqui na terceira correntinha, nesse primeiro Vzinho. Com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. Em cada canto aqui, temos três Vzinho. E aqui no meio, apenas um Vzinho. Então, vamos dar continuidade. Aqui nesse Vzinho, vamos trabalhar sete pontos altos. Subimos aqui três correntinhas e trabalhamos mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, ok? Um Vzinho e sete pontos altos. Vamos prender da mesma forma, contando um, dois, três, no quarto ponto alto. Prendemos aqui, juntamente, aquelas cinco correntinhas. Com ponto baixo. Agora, aqui vamos trabalhar sete pontos altos. Prender com ponto baixo e mais sete pontos altos, ok? Um ponto alto. E o sétimo ponto alto. Aqui nesse Vzinho do meio, prendemos com ponto baixo. E no próximo Vzinho, mais sete pontos altos. E sete pontos altos, ficando aqui dessa forma. Vamos prender da mesma forma, contando aqui um, dois, três, no quarto ponto alto com ponto baixo. E aqui nesse Vzinho, vamos trabalhar sete pontos altos. Um... E sete. Vamos prender aqui no quarto ponto alto com ponto alto com ponto baixo. E agora, nesse canto aqui, onde tem esses três Vzinhos, vamos trabalhar aqui sete pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo, mais sete pontos altos. Prendo aqui no quarto ponto alto com ponto alto com ponto baixo, prendendo essa correntinha junto. E aqui, apenas sete pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo. Dessa forma aqui, ok? Em cada canto, vamos ter aqui dois leques de pontos altos. E no meio aqui, apenas um leque de ponto alto, ok? Eu vou terminar aqui toda essa carreira e já volto com vocês pra iniciarmos a próxima carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou prender aqui com o último ponto baixo. E antes de terminar o ponto baixo, vou prender aqui nessa primeira correntinha. E fecho aqui o meu ponto baixo. A carreira ficou dessa forma. Ok? Agora, dando continuidade aqui à carreira. Dessa vez, eu não vou trocar aqui a cor do fio. Aqui mesmo, eu vou subir três correntinhas, mais duas pra separar. E aqui mesmo, vou trabalhar um ponto alto. Ficando aqui um lequinho. Faço cinco correntinhas. E agora, aqui, nesse próximo ponto baixo, outro Vzinho. Duas correntinhas. Um ponto alto. Aqui, estamos na parte reta do trabalho. Agora, vamos aqui pra ponta. Então, aqui na ponta. Primeiro, cinco correntinhas. Então, aqui nessa ponta, que é o canto do trabalho, são três leques. O primeiro separado por duas correntinhas. O próximo, três correntinhas. E o próximo, duas correntinhas. Agora, cinco correntinhas. E passamos aqui pra essa outra parte. E vamos trabalhar apenas um Vzinho. De duas correntinhas. Cinco correntinhas. E aqui, esse também será apenas um Vzinho. De duas correntinhas. Agora, aqui, cinco correntinhas. E aqui na ponta, vamos trabalhar três Vzinhos, ok? Apenas aqui no meio, que é apenas um Vzinho, ok? E aqui na ponta, três Vzinho. Eu vou trabalhar toda essa carreira aqui e já volto. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou fechar aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. E a carreira ficou dessa forma. Em cada canto, temos três Vzinhos. E no meio, um Vzinho apenas em cima de cada ponto baixo. E aqui, a forma de trabalhar vai ser da mesma forma. Nesse lequinho, vamos trabalhar sete pontos altos. Sete. Prendo aqui na quarta correntinha. Com ponto baixo. Nesse próximo Vzinho, mais sete pontos altos. E sete. Prendo novamente aqui no quarto ponto alto. Agora, estamos aqui no canto. Então, teremos aqui um lequinho de sete pontos altos. preso aqui no meio com um ponto baixo. E mais sete pontos altos. O sétimo ponto alto. Vamos prender aqui com ponto baixo. E nesse próximo, mais sete pontos altos. E o sétimo ponto alto. E prendemos ele aqui no quarto ponto alto. com ponto baixo. Ficando dessa forma. No canto, temos dois leques. E aqui na parte reta, são apenas de um e um leque. Ok? Eu vou terminar toda essa carreira. E volto. Já terminei aqui toda a carreira. Agora, vamos trocar novamente a cor do fio, ok? Aqui, já troquei a cor do fio. Vamos iniciar aqui, depois do canto. Nesse primeiro ponto baixo. Com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Mais duas correntinhas. E aqui, trabalho um Vzinho. Cinco correntinhas. No próximo, trabalho outro Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto. Mais cinco correntinhas. E outro Vzinho. Aqui, estamos na parte que é reta, ok? Agora, vamos aqui pro canto. Cinco correntinhas. E no canto, sempre trabalhamos... Três Vzinhos. O primeiro separado por duas correntinhas. O do meio separado por três correntinhas. E o último separado por duas correntinhas. Dessa forma, ok? E cinco correntinhas. E agora, já estamos aqui, novamente, na parte reta do trabalho. Então, é apenas um Vzinho. Ok? Então, na parte reta, é apenas um Vzinho. Notem que, conforme vamos aumentando o número de carreiras, essa parte aqui vai aumentando o número de Vzinhos. E o canto vai ser sempre da mesma forma. Ok? Terminei aqui toda essa carreira, ficou dessa forma. Nos cantos, é sempre da mesma forma. Aqui, como eu disse pra vocês, a cada carreira, nessa parte reta, vai aumentando o número de Vzinhos e o número de Lequinhos. Que fazemos aqui dentro de cada Vzinho. E é assim que vai dando aumento ao nosso tapete. Aqui, agora, vamos trabalhar da mesma forma, dentro de cada Vzinho. Vamos trabalhar um leque de sete pontos altos, preso aqui com ponto baixo, sete pontos altos. Sempre prendendo com ponto baixo, sete pontos altos. Aqui no canto, sempre da mesma forma. Dois leques de sete pontos altos, preso aqui no meio, com ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar essa carreira de leques, nessa cor. E mais uma carreira, trabalhando os Vzinhos e os leques. Então, vão ser duas carreiras. Assim como aqui nessa carreira, que trabalhamos duas carreiras com a mesma cor. Vou trabalhar duas carreiras com a mesma cor. E vou trocando a cada duas carreiras a cor do meu fio. Ok? Vou fazer aqui algumas carreiras. E já volto com vocês. Aqui está, fiz um total de dez carreiras. Trocando a cor do fio, a cada duas carreiras, ok? Mas vocês podem estar fazendo tanto de carreiras que queiram. Eu fiz dez carreiras apenas pra demonstrar como trabalha esse ponto. E a cada duas carreiras, eu trocava a cor do meu fio. Vocês podem estar trabalhando da maneira que queiram. E com quantas carreiras queiram, ok? E com esse ponto, vocês podem estar usando a criatividade de vocês. Pra fazer outros tipos de trabalho. Não só tapetes, mantas, capas de almofadas, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, dão um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal. E até a próxima videoaula. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.